A música é número 1, mais fácil, sorriso marido Na melhor dizer, o final, você decide Número 2 com Ellie Goulding, How Long Will I Love You? A música é número 1, mais fácil, sorriso marido A música é número 1, mais fácil, sorriso marido A música é número 1, mais fácil, sorriso marido A música é número 1, mais fácil, sorriso marido A música é número 1, mais fácil, sorriso marido A música é número 1, mais fácil, sorriso marido Se inscreva no canal Se inscreva no canal